Olá, amigos! Se você não quer que Anser siga a mente de Smil e se divorcie de Sian. E também se quer que Anser engravide de Sian. Vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Anser escolherá Smil ou Sian? Sian deixará Anser ir com Smil? A Daga está grávida? É verdade que nossa série será transferida para os finais de semana? Aqui responderei todas as suas dúvidas, amigos. No novo episódio da série Noiva. Smil impedirá o amor entre Sian e Anser. Porque se você se lembra no último episódio, Smil disse a Anser e você não tem orgulho? Você continua com o Sian. Smil insultou Anser e partiu muito seu coração. Além disso, Smil disse Anser para escolher entre mim ou seu marido. Então Smil tende a atrapalhar o amor de Anser e Sian. No próximo episódio, se o casamento de Anser com Sian acabar, será por causa de Smil. Quando Smil conseguir separar Anser e Sian, ele colocará a Ana nas mãos deles. Mas muito provavelmente, Anser escolherá a Sian. Se Anser escolher Smil, ela retornará para Sian. Assim, o amor de Sian e Anser nunca será quebrado. Porque Anser e Sian se amam muito. Ninguém poderá prejudicar o amor de Anser e Sian. Aliás, no próximo episódio, Anser terá um motivo para ficar na mansão. Porque nesse processo Anser sabrá que está grávida de Sian. Quando Anser descobrir que está grávida de Sian, ela ficará muito feliz e contará esta boa notícia a Sian. Sian aumentará seu amor por Anser graças a este bebê. A verdadeira face de Beza será revelada neste processo. Porque Beza cometeu uma grande traição contra Yonka. Por isso, Yonka irá contar a verdade a Sian e Anser na primeira oportunidade nos próximos episódios. Sian receberá de Yonka a informação de que Beza não está grávida dele. Então, eventualmente, toda a verdade será revelada. Graças ao surgimento da verdade, o fim de Beza chegará. Porque Sian nunca mais voltará para Beza. Mas Beza ficará na mansão por um tempo. Porque Mucader presenteou Beza com a escritura da mansão. Por isso, expulsar Beza da mansão não será tão fácil quanto se esperava. Mas, pelo contrário, se Beza tentar matar Anser, Sian ameaçará entregar Beza à polícia. Com isso, Sian entregará a Anser a escritura da mansão que comprou de Beza. Portanto, haverá muitos episódios emocionantes esperando por nós em nossa série nos próximos episódios. Então, na sua opinião, Anser deveria escolher Semil ou deveria escolher Sian, o homem por quem ela está apaixonada. Aguardarei seus comentários abaixo. Então, chegamos ao final desta sessão, Amigos para mais vídeos. Não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se! Até mais!